Pessoal, nós estamos aqui numa comunidade rural, acho que ainda é em Bitúva, né, Léo? Ou já é para o Dentópolis? Aqui ainda é em Bitúva, olha. Pois é, olha a igreja ali luterana, né? Enfim, vou explicar para vocês, olha, bem gostoso, olha, bem bonito. A gente ia para Tibagi, né, Léo? Mas nos informaram que ainda ia mais uns 200 quilômetros e a gente estava bem cansado e esfomeado. Então, aí eles falaram que para o Dentópolis estava 50 quilômetros. Como a gente ia fazer para o Dentópolis e Tibagi, a gente inverteu, né, Léo? E a próxima a gente faz daí Tibagi. Daí vamos só para Tibagi, não pegamos o caminho errado. Vamos para o Dentópolis. Para o Dentópolis, a terra das cachoeiras. E, ó, pessoal, estou perto. Aqui, ó. Olha só, não deu tempo de mostrar para vocês. Coloquei, fritei dois ovos, coloquei o queijo, não, perdão. O presunto, o queijo e joguei um tempero que eu fiz com pimenta e tudo mais, ervas, ervas, cebola, alho, as ervas verdes também, sabe? Enfim, fiz uma mistureba e joguei em cima. Não deixei o ovo ficar, né, mais para mole, né, Léo? Não tão mole, mas um pouco mais para mole. E tomamos o nosso Nescafé aqui, ó, tá vendo? Porque, pessoal, tá difícil. Ainda você come muitas vezes nessas lanchonetes, né, Léo? E acaba passando mal. Então, a gente resolveu dar uma entrada aqui, sair da BR e vir nessa maravilha. Olha, estão ouvindo o canto do espaço? O sol está ali nos abençoando, né? Deus pediu para ele nos abençoar. Enfim, estamos aqui, ó. Agora terminamos de tomar café. Não deu tempo para mostrar para vocês, porque a gente está desmaiando de fome. Então, não deu tempo para filmar. Mas, valeu, pessoal. Ah, deixa eu mostrar aqui as vaquinhas. Tudo pastando ali, ó. E a gente foi ali e pegou o leite delas, né, Léo, para tomar? Sim. Tá bom, né, Léo? Suas amigas. Sua família bebe o leite. Então, é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Pessoal, continuando. Nós, infelizmente, não sabemos o nome dessa comunidade aqui. Onde nós fizemos o nosso... Tomamos o café da tarde, né, Léo? Sim. Mas é muito bonitinho e deve ser muito seguro. Porque poucas pessoas têm muro. Olha, essa aqui ainda tem um murinho baixo. Vou perguntar para essa família. É só o nome dele. Bom, o Léo se informou ali, né, Léo? Sim. Valinho pertence ao município de Imbituva. Um lugar, assim, maravilhoso. É só plantação de tudo que é lado de milho. Aquelas casinhas, assim, ó, que nem vocês estão vendo aí, tudo gramadinho. Olha, a maioria sem muro, né, Léo? Sim. Galpão, né? Galpão do antigo. Bom, gente, pessoal, deve ser muito seguro, né? O pessoal, assim, vai nesse rumo ali na pracinha da igreja, né? Se a gente tivesse com a comba, a gente já ia pedir permissão e iríamos dormir ali, né, Léo? Vamos que vamos. Nosso destino é para os ventólogos. Gente, pessoal, estava falando lá, ervas verdes. Na verdade, é cheiro verde. A fome era tanta que... Vocês perdoem nós, né, Léo? Sim. Sol. Queria tanto sol, não tem que ficar quietinha agora. Mulher que reclama, né, Léo? Ah, foi, meu cheiro. Matação de milho. Esse eu conheço. Que é uma mata mais preservada, né? Ela é uma mata nativa, penso, né? Sim. Tchau, tchau. 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 Se tiver calor, você vai entrar, Leandro? Tchau. 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 Tchau.